Jinguo Bell, Jinguo Bell, chegou o Natal! Jinguo Bell, Jinguo Bell, chegou o Natal! Cuidado, cuidado! Eita! Olha lá, Fridão! Vai lá ver! Jinguo Bell, Jinguo Bell, meu par de vaso! Jinguo Louro, é Natal, é Natal! Já tá aproveitando, né? Jinguo Louro, aaa! Jinguo Bell, Jinguo Bell, Jinguo Louro, é! Não, é a bermuda igual a tu, assim, clarinha lá! Fica aí do lado! Um do lado do outro! Olha lá, meu pazinho de vaso! Deixa eu mostrar aqui pra vocês! Pera aí, deixa a mãe mostrar aqui! A nossa ceia! Esqueci de tirar essa tampa aqui, ó! Opa! Vou colocar aqui do lado! Ó, gente, o que que eu fiz? O arroz tá lá no fogão, tá? Então tem arroz, aí fiz um vinagretezinho, maionese com maçã, farofinha pronta que a gente tem que trabalhar aqui! É, é simples! Só a gente mesmo, galera! Só a gente recebe, né? É! E aí a gente... Especial! O chester ali com batatinha e o pudim que não pode faltar, né? Sempre tem que ter o pudimzinho! Esse eu gosto! Esse eu quero! Pode comer já, eu tô com fome! Vamos, vamos comer! Vamos dar uma tacada! Pô! Nem me esperou! Já tá cortando aqui! Eu ia mostrar cortando! Mas demora muito, mano! Tô cheio de fome! Tô aqui comendo desde meio dia, mulher! E o frango tá uma delícia! Tá bem suculentinho! Caramba! Eu ia mostrar aqui pra vocês cortando! Ele já pegou a coxa! Tá bom! Nossa, mas tá suculento por dentro! Bem cozidinho! Tá uma delícia! Muito parabéns! Bem temperado! Não tá seco, não? Adorei! Não fica seco! Nem pouco! Como sabe o que? Deixa eu montar aqui pra vocês! Nem... Porque eu coloquei bastante tempero! Olha que nem ficou muito tempo! Queria ter temperado um dia pro outro, gente! Mas... Acabou que eu temperei hoje mesmo, né? Hoje é dia 24, né? Tô até perdida no tempo! Ô meu Deus do céu! 24! Mas ó! Aí soltou essa água! Também não deixa ficar seco, né? Aí tá bem umidozinho! Graças a Deus! Então bora jantar! Tu nem me mostrou, né? Eu mostrei você! Agora que eu tô falando aqui, ó! É que ele já tá comendo aqui desesperado! Ia mostrar minha roupinha! Nem mostrei! Vira aí! Para aí esse negócio de roupinha! Meu lookzinho! Ó! Eu tava procurando vestido vermelho! Não achei! Achei o mais próximo do vermelho é o quê? O rosa! Ficou de vestido rosa então! Ficou bom? Toda maravilhosa! Toda linda! Toda gata! Então vamos comer? Vamos! Partiu! Hoje já é dia 26! Terça-feira! Apareço agora, gente! Por quê? Porque a gente não fez literalmente nada! Nada! Ó! Vou falar! No dia 24! Eu fiz o almoço! Eu ia falar! Fiz o jantar de Natal, né? Como eu mostrei pra vocês! Fiz tudo! Aí os meninos jantaram, né? Como eu digo, os meninos carioca e o Vinícius jantaram! Eu também jantei! E acabou que deu umas 10 e meia! Acho que era 11 horas! No máximo! O Carioca já tava dormindo! O Vinícius já estava dormindo! Eu ainda fui dormir um pouquinho tarde! Porque eu aproveitei pra mexer! Sabe? Eu me dei uma ajeitada aqui na cozinha! Já deixei louça lavada! Fogão! Até mostrei no Instagram que de madrugada caiu uma tempestade! Era 2 horas da manhã! Eu estava acordada ainda! Todo mundo dormindo! Mas a gente não fez nada! Deixa até pegar o café aqui! Pra gente ir conversando, né? Enquanto eu vou tomando café! É... Aí quando foi dia 25! A gente acordou já tarde! Já era... Acho que quase meio dia! Almoçamos! Deixa eu colocar aqui o café! Almoçamos! E não fizemos mais nada! A gente começou o sofá o tempo todo! A gente assistiu uns 3 filmes! Depois a gente assistiu o série! Literalmente passamos o Natal comendo! E assistindo televisão! Por isso que eu nem gravei nada, gente! Porque não tinha nada de interessante pra gravar! A gente só mesmo comendo e assistindo sério! Mas eu não poderia deixar passar em branco, né gente? Pra desejar pra vocês! Espero mesmo que tenha passado, né? Que tenha sido o Natal abençoado na vida de vocês! Que tenha ocorrido tudo bem! No nome do Senhor Jesus! Né? Vamos lá pra sala de pegar aqui vocês! Ah, inclusive! Deixa eu já comentar aqui uma coisa! Comprei o tripé, tá? Comprei o tripé! Aquele tradicional igual eu tinha! E comprei um pequenininho! Que aí dá pra eu levar pra vários lugares! Eu vou tentar fazer uma filmagem diferente, né? Quando eu estiver gravando em loja! Quando eu estiver gravando no mercado! Porque com tripé fica melhor! Um portátil pequenininho! Vamos ver se vai chegar! Eu comprei pela Shopee! Aí eu já olhei que um já tá a caminho! E o outro ainda vai ser postado! Vamos esperar, né? Vamos ver, vamos ver! Na verdade a gente tirou esses dois dias pra descansar, né? Domingo e segunda! Principalmente o Carioca! Porque, ó... Duas semanas antes do Natal foi puxado, puxado! E ainda de sexta pra sábado eles tiveram que dormir lá pra poder dar conta de entregar todo mundo que ficou faltando! Isso porque teve algumas pessoas que eles tiveram que passar pra essa semana, né? E glória a Deus, gente! Sinal que, né? É sucesso! Tá todo mundo gostando, graças a Deus! Tá dando tudo certo! Eu quero saber como que foi o Natal aí na casa de vocês, tá? Deixa aqui nos comentários! Peço perdão, gente! O que aconteceu? É... Nos últimos quatro vídeos, eu acho, foi nos últimos quatro ou três vídeos, eu não consegui responder ninguém! Mas foi por causa da correria do Natal mesmo! Eu ainda tive que ajudar um pouquinho lá, os meninos lá, a fazer postagem, né? De alguns cordões que iam pra fora do estado! E sabe como que é correio, né? Final de ano, ó! Lotado! Correria aqui, adiantando as coisas aqui em casa também! Nem vocês viram! Acabou que eu tive que fazer as compras do Natal sozinha! Agora que eu vi, gente, que o sofá tá todo desforrado! Tive que fazer as compras do Natal sozinha, gente! Era muita coisa pra fazer tudo ao mesmo tempo! Então peço perdão, tá bom, gente? Mas eu tô lendo todos os comentários! Acho que agora essa semana vai tá mais tranquilo, né? Eu vou conseguir responder todo mundo, tá bom, gente? Não deixei de responder ninguém, não! Pelo amor de Deus, hein? Comenta aí como que foi o Natal de vocês! E quero aproveitar, gente, pra mostrar um negócio aqui que vocês não vão acreditar! Que na hora que eu recebi eu fiquei passada! Eu ganhei! Eu ganhei não! Todo mundo aqui de casa ganhou! É... Presente da minha amiga Cássia! Minha amiga mesmo, tá? A gente tem amizade de... A gente vai completar agora em 2024! 30 anos de amizade! A gente se conheceu quando a gente tinha 10 anos! Olha isso, gente! Ano que vem eu faço 40! E tem 30 anos de amizade! É muita coisa, né? Mesmo assim, a distância! A gente não para de se falar! A gente tá sempre se falando, né? A distância que eu diga porque ela mora lá em São Vicente! Onde eu morava, né? Fui criada, nascida e criada em São Vicente! Aí no litoral de São Paulo, né? Na Baixada Santista! Pra quem não conhece! E eu vim pro Rio, né? Mas isso não afastou a gente! Eu amo ela! Amo toda a família dela! E a gente foi criada assim, né? Uma dentro da casa da outra! Abrindo geladeira! Dormindo na casa da outra! Bem coisa de irmão mesmo! Entendeu? E aí ela falou assim... Amiga, eu vou te mandar umas lembrancinhas! Mas, gente... Eu fiquei passada! A minha amiga tá rica e eu não tô sabendo! Pera aí que eu vou mostrar pra vocês! Senhor Carioca ganhou o presente da minha amiga! Ai, gente! Essa caça não existe! Aqui, ela mandou uma blusa dessa daqui! Olha aqui, gente! Aquele tecido, sabe? Que é de... Bem de roupa de academia mesmo! Tem proteção UV! Ai, gente! Que chique! Tem que voltar aí pra academia! Porque essa correria do Carioca também sai cedo! Eu não tô conseguindo ir pra academia, né? Que eu não vou deixar o Vinicius em casa sozinho! Mas ver se essa semana vai ser mais tranquilo pra eu poder voltar! Ganhei dela também um shortinho, ó! De academia! Esse é meu! Iiiiiiii! Amei, amiga! Ó! Agora eu vou mostrar o do Vinicius! Olha o Vinicius que chique, gente! Ganhou o Hot You Real! Já tá lá no quarto dele! Eu deixei aqui a caixinha porque ele já tá lá todo montado! Ela já colocou outras coisas, ó! Olha que lindo! É um lava-jato! Deixa eu ver! É! Lava-jato! Olha que bonitinho! Ele amou! Já colocou uns 30 carrinhos em cima do lava-jato já! Ai, meu Deus do céu! Agora... Gente, vocês estão preparados pra isso? Porque eu não tava preparado, não! Não estava esperando! De verdade! De verdade! Tchan, 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 tchan! Tchan, tchan! Tchan, tchan! Tchan, tchan! Tchan, tchan! Olha isso aqui! Eu tô passada! Passada! Olha que lindo! Vou abrir pra mostrar pra vocês! Espera aí! Ele tá aqui dentro! Um segundinho! Deixa eu puxar! Eu achei que a canequinha... Pera aí, gente! Deixa eu tirar direito, né? Pra não quebrar! Pelo amor de Deus! Deixa eu tirar aqui! Tem um negocinho aqui! Outro! Deixa eu colocar aqui do lado! Um segundinho! Olha, gente! Ai, que lindinha! E ela sabe que eu tô fazendo todo o meu joguinho, assim, da cozinha! As coisas de eletrodoméstico, né? Tudo preto! Ela mandou preto, gente! Olha que lindo! Meu Deus do céu! Eu tô um nojo agora! Não tô? Pode falar! Tô um nojo agora! Aí eu achei que as canequinhas eram ilustrativas! Mas não, gente! Veio a canequinha de verdade, ó! Aqui! Veio duas canequinhas! Deixa eu abrir aqui! Pera aí! 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 deve ser uns... Mas deve ser uns 100ml, mais ou menos, as canequinhas. Porque elas são assim, tá vendo? Deixa eu colocar aqui. Peraí que a luz tá... Não tá muito ajudando, né? Eu vim mais pra cá, porque eu acho que a luz tá melhor. Mas dá pra ver, gente? Ó. Tô desfocada aqui, pronto. Ai, que bonitinha. Então, veio duas canequinhas, aí fica assim, ó. Aí eu falei pro cariaco aqui, agora eu estou sendo obrigada a fazer ali, ó, onde tá a árvore. Eu quero comprar aquele aparador que é do cantinho do café, pra colocar ali, ó, onde tá a árvore. Porque já tem uma tomada ali embaixo, que eu acho que já foi feito pra isso mesmo, né? Pra fazer o cantinho do café ali. Então, gente... Ai, meu Deus do céu! Olha que bonitinho! Deixa eu colocar aqui, peraí. Ai, gente, que lindinho, ó. Dá pra colocar as duas certinho. Mas eu acho que dá pra fazer com uma caneca só também, porque o buraquinho, de onde sai o café aqui, ele é bem juntinho. Deixa eu ver se eu vou contar pra vocês. Tá vendo, ó? É bem juntinho, dá pra colocar em uma caneca só também. Se quiser a opção, né, de não usar as duas ali, dá pra usar uma caneca só. E eu vou mostrar aqui por dentro. Ó, veio essa pazinha aqui também, hein? Que é o medidor, porque essa cafeteira, ela é pra pó de café mesmo. Ela não é pra cápsula. Tá vendo? Não tem nem a opção de colocar cápsula. Ela é realmente pra pó de café. Olha, gente, aí você bota aqui a medida, né? Vamos ver. Depois, aos poucos, eu vou testando. Aí tem o quadrozinho dela, ó. Tá vendo? Esse negocinho aqui solta também, ó. Que aí dá pra lavar, né? Pra você tirar o pó e lavar. Gente, eu tô muito chique. Aí aqui, bota água, suponho. Eu tô supondo tudo, mas eu acho que é isso mesmo. Bota água aqui, né? E aí esse negocinho vai cair aqui e vai fazer o cafezinho que vai sair aqui. Ai, meu Deus do céu! Eu tô muito chique! Aí agora, provisoriamente, eu não sei onde eu vou deixar ela. Mas eu já vou providenciar logo, logo, o aparador que eu falei ali pra vocês, né? Do cantinho do café. Eu não sabia que tinha cafeteira só pra pó de café. Eu achei que era só cápsula, né? E aí eu vi que o pessoal comprava aqueles negocinhos, até na Shopee, né? Reutilizável, cápsula reutilizável pra poder colocar o pó de café. Esse não, esse já é exclusivo pra pó de café. Gente, eu achei maravilhoso! Deixa eu mostrar mais uma vez pra vocês, ó. Tudo solta, então fica fácil de limpar. Se precisar, ó. Ali já teve a parte de baixo. Essa daqui, ó. Dá pra tirar também pra limpar. Esse aqui. Gente, não precisa mais comprar filtro! Meu Deus do céu! E aqui, bota água. Aí eu vou testando, né? Porque como vai ser a primeira vez que eu vou usar, vou ver a quantidade no próximo vídeo, tá, gente? A gente vai testar. Que eu quero mostrar bem bonito, gente. Que linda! É que fecha. Tem um botãozinho aqui do lado, ó. Ligado e desligado. Eu achei a cor dela muito bonita. É essa marca aqui, gente. Quem se interessar... Porque vocês sabem que eu amo tomar café com pó de café, né? Minha amiga, mais do que ninguém me conhece. Eu amei, gente. Amei. Não, eu achei legal que dá pra fazer duas canequinhas ao mesmo tempo. E o carioca, como ele não toma muito, vai ficar perfeito. Ai, gente, que lindinho! Eu tô apaixonada! Que linda! Eu tô apaixonada! 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 Eu tô apaixonada!